As vésperas do Sírio de Nazaré, 85% das agências bancárias públicas e 60% das privadas estão fechadas em todo o Pará. Seu Pedro precisava sacar o dinheiro investido, mas não conseguiu. É, não tem ninguém para atender a gente. Eu tinha que dar uma pasta do crédito especial do crédito de ouro, não posso. Não tem que atender. Rosângela veio em busca de dinheiro para pagar as contas do mês, mas foi informada que só vai receber quando a greve acabar. Eu vim fazer câmbio, né? Vem do Brasil, vem de fora do Brasil. Para mim, não está sendo atendido. Os oito bancos da Avenida Presidente Vargas, em Belém, não estão funcionando. Este aposentado diz que a situação está difícil. Aqui só paga até mil reais. Acima de mil tem que ser lá em cima. E lá em cima não está funcionando, aí atrapalha um pouco. De acordo com o Sindicato dos Bancários do Pará, 98% das agências da região metropolitana de Belém aderiram à greve. Apenas os caixas eletrônicos estão funcionando. Os bancários reivindicam reajuste salarial de 11%, além de melhorias de trabalho e mais segurança. O diretor jurídico do Sindicato explica que ainda não há previsão para o fim da greve. Nós estamos aguardando essa negociação, que até agora nós não fomos chamados. E infelizmente nós estamos aguardando que os bancos tomem essa postura de chamar os bancários para negociar.